O primeiro passo é você acessar o WhatsApp E na tela inicial do WhatsApp, aqui eu vou te falar duas possibilidades A primeira delas pelo menu de configurações e a segunda é só no contato diretamente Então, aqui na tela inicial do WhatsApp você vai clicar no menu três pontinhos Logo em seguida você vai em configurações E depois você vai clicar aqui sobre o QR Code E aí, se você clicar aqui em compartilhar, por exemplo, clica em compartilhar E logo em seguida você vai ser direcionado para escolher com quem você quer compartilhar Telegram, WhatsApp, Instagram, qualquer aplicativo que você tiver instalado Vou escolher o WhatsApp E depois você seleciona quem você quer mostrar e o link Para quem você quer mandar o link Então, estou clicando aqui no meu próprio contato Você pode selecionar mais de um, clica no botão verde para enviar E ele vai cair aqui o QR Code, mas também ele vai colocar o link aqui como você está vendo E aí você vai clicar aqui no botãozinho verde para enviar Tem aqui o link A outra opção é você digita HTTPS Dois pontos Barra, barra E aí você coloca o número do telefone, por exemplo Seria no caso o código do Brasil, né? Mas eu vou colocar um número diferente Um Trezentos e cinco Quinhentos e dezessete É um número fictício, né? Quatro, dois Três, sete, por exemplo E aí você clica em enviar, tá? Qualquer um dos dois são links, como você pode ver Detalhe é que você consegue copiar esse link aqui, tá vendo? Você consegue, sei lá, selecionar esse link, né? Ele copiou E você poderia mandar para quem você quiser E ele não mostra o número, tá? A pessoa vai ver o número depois, né? Então, não adianta muito Mas ele não mostraria o número, ele é bom para colocar num site, por exemplo Onde nenhum robô vai ver o seu número, tá? Então, aqui no caso Se você clicar aqui no link que você criou aqui embaixo também Você vai ser direcionado, ó Você pode ligar no WhatsApp Você pode conversar com a mensagem no WhatsApp E adicionar os contatos, tá bom? Tá bem tranquilo Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários que eu vou te ajudar Eu sou o Tiago Te vejo num próximo vídeo